Sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse é mais um pack com artes em PSD para vocês editar com Photoshop no estilo canal de música no YouTube são 5 modelos e eu vou mandar uma pasta com as fontes que foram usadas e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem é super leve, o pack vai estar compactado, vocês tem que extrair tudo 100% editável para vocês fazerem as alterações todos os PSDs em as dimensões 1280x720 pixels e é isso aí pessoal, para mais vídeo como esse se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo